Ele vai me jogar nesse vulcão, velho. Tá escrito aqui, ó, seduz a câmera e convença a entrar no seu carro. Mas eu vou melhorar isso. Finge que a câmera é a Emily Garcia. Chama ela pra entrar no teu carro. Vem aí, Brasil. Tempo na tela. Pronto. Ó, botando até os peitinhos pra rolo. Não vai vir. Vai, chama ela pra entrar no teu carro. Não vai. Já entrou. Se joga no vulcão, não. Eu disse, ah, ah, ah. Se joga no vulcão, quero ouvir. Ah, ah, ah. Se joga no vulcão. Oi, gente. Como é que eu vou ler o TP? Se a câmera é essa e o TP tá aqui ou aqui? Oi, gente. É hora de mais uma aventura fervilhante aqui no Se Joga no Vulcão. E hoje quem vai se jogar com a gente é o incrível Luan Pereira. Bem-vindo, Luan. Tá preparado? É só responder as perguntinhas. E se não quiser responder, vai se jogando no vulcão. Ai, entreguei tudo, né, no TP? Não entreguei? O Brasil. Agora sem TP. Brasil, na liberdadezinha do moleque sinistro. Tá começando esse programinha que a gente ama pra dar aquela esquentadinha que só a gente sabe fazer o Se Joga no Vulcão. E o nosso convidado de hoje é ele mesmo, Luan Pereira. Uma salva de palmas, plateia. Pode bater, gente. É que eu tenho a plateia. Chegamos, paizinho. Bora. Porque o meu programa tem plateia, tá? Tem plateia. Eu inventei isso. É a plateia mais linda do Brasil. Aí. Ó, deixa eu te explicar mais ou menos como funciona se joga no vulcão. Tô com medo. Falaram que é pra eu ficar com medo. Aqui é o seguinte. Vou fazer uma série de perguntinhas. Respondeu, fica no lugarzinho. Tá. Hoje eu não vou cair nesse vulcão, né? Se não responder, a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou aqui. Bum. Eu te jogo no vulcão, vai ter que pagar uma prendinha. Prenda? É. Tá preparado? Mas não vou cair no vulcão, não. Ô, Luan, me conta uma coisa. Se você pudesse formar uma dupla sertaneja com outro artista, quem seria? Quanto cantor? É. Uma dupla sertaneja? É. A que o povo gosta muito é a Ana. Nós faríamos um... Eu acho que a Ana ainda vai fazer um projeto, tipo assim, não de dupla, assim, mas tipo, fazendo uns duetos, legal, um negócio mais intimista, assim, sabe? Matosenei, né? É, tipo assim, a gente já fez show junto uma vez. Tinha muitas duplas sertanejas de homem e mulher antigamente, né? Ginigeno. Meuzido, sabia que Ginigeno é Meuzido? É? É. Então, você e você e Ana Castela são o Ginigeno da nova geração, Brasil. Um hit que você gostaria que fosse seu? Um hit que eu gostaria que fosse meu? É. Um que não sei. Pera, 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 pera. Vou dizer de uma música que eu gosto muito. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tempo na tela, produção. Ah, caraca, vai meter o tempo aí, já vai começar. Eu tenho 30 segundos pra pensar de boa. Hum... Aqui é assim, o vulcão, a gente... A pressão, aqui é a pressão. Até as perguntas mais simples... Eu gostaria que fosse meu... A gente vem... Ah, barulho do foguete. É muito minha cara, eu acho legal. É do Zeneto Cristiano, são meus amigos, meus irmãos. Eu acho... Nossa, fiquei muito feliz, a música tomando muitas proporções gigantescas com eles. E eles merecem demais. Chique. Uma música de outro artista que você não aguenta mais ouvir. Ah, não tem? Acredita. Vitinho, esqueci de te apresentar. Ah, ele chega pertinho. Nosso terceiro membro aqui do Se Joga no Vulcão é o Vitinho do Vulcão. Vitinho do Vulcão. Olha o seu risinho do Vitinho. Ele adora jogar o polvo no vulcão. Vem aqui, Vitinho. Vem cá comigo, vem. Ele não quis responder, sabe? Qual música que ele não aguenta mais cantar. Ah, então tá? Um degrauzinho, que aqui no Vulcão é assim. Ah, que coisa, eu pensei que... É bom que você já fica preparado para as próximas. Ah, então tá. Aqui não dá para sabonetar, não. Não, mas pior que não tem mesmo, não. Não valeu nada. Ah, não existe uma música que você não aguenta mais ouvir? Eu gosto de tudo. Se der play nela 24 horas por dia... Ah, eu ouço. Eu acho bom. Subi ele, Brasil, que ele vai me enrolar não com esse jeitinho dele de fofinho. Só que ele é fofinho e tá querendo me enrolar. Ô, Luan, se você pudesse ter um dia de anônimo, saindo na rua sem ser reconhecido, kikiká, kaká, aonde você gostaria de ir e o que você gostaria de fazer? Gostaria no show de alguém. De quem? E, tipo assim, da Ana, do Lão Santana, do Gustavo. Além de sertanejo e músicas desse estilo, qual outro estilo que você curte ouvir? Eu gosto muito de música latina, gosto muito de peso-pluma, de corridos, depois de sertanejo. Corridos? É um ritmo? Do ritmo brasileiro, do funk, essas coisas assim. É, eu gosto de música mexicana. Chique. Você parece um pouco de um ator de natal mexicano. Eu tô tentando deixar o meu cabelo mexicano, é porque eu não cortei, gente. Abra-se em espanhol? Abra um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Então, agora eu vou fazer a próxima pergunta em espanhol. Qual foi o seu último livro que você leu? Eu estou inventando o espanhol. Ninguém. Ninguém. Eu também não tenho esse costume. Não tenho tempo. Eu não leio livros, eu leio pequenos artigos que acabam na mesma hora. Eu queria ter tempo. Conte uma piada. Se ninguém no estúdio rir, subiremos uma casinha. Vitinho, come on, please. Eu vou fazer do caio do bebê. O Cuei chegou na Cuei e falou assim, vamos dar uma? Ela falou assim, vamos dar outra? Dá risada, bebê. É muito ruim. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Brasil? O silêncio... Filma ali, velho. Olha lá o menino ali, ó. Vocês estão ouvindo, Brasil? Filma a cara do menino aqui, ó. Eles estão rindo do silêncio constrangedor. Filma a cara do menino. Filma a cara do menino. Bata a palma. Não foi boa. Não, a equipe dele não vale. A equipe dele não vale. Vai puxar saco dele. Quem manda aqui no vulcão sou eu, Brasil. Ah, o menino deu risada ali, ó. É uma piadinha assim... Ai, Zemeiros, vai, Zemeiros. Ah, tá bom. Tu como piadista, tu como humorista, é um excelente cantor. Muito obrigado, gente. Posso ver as últimas pesquisas que você fez na internet? Essa ninguém mostra, que é só baixaria. Não, não deixo, não. É doido. É doido? Não, deixaria. Não, peraí. Onde você quer ver? No celular. Tudo. Ah, não. O que você anda pesquisando, hein? Ah, eu ando pesquisando... Você anda uma crush famosa? Tem, demais. Nomezinho aqui. Nome? Nomezinho ou eu vou te subir. Ah, véi. Quem que eu posso falar? Ih, eu... Ah, eu amo a Emily. Garcia. Minha... Ela é solteira, Emily Garcia? É, minha crush é eterna. A gente sempre tem um crush é eterna. Atualmente é ela mesmo. Recadinho pra Emily Garcia. Que eu vou... Deixa eu ver. Quer sair da tela com esse recadinho? Eu vou mandar flor pra ela. Chique. Esquece. Tu é desses românticos? Eu sou. Chique demais. Eu amo as perguntas aqui do Multishow. Vai. Porque o Multishow tem o jeitinho dele. Eles é bom. Eles têm o jeitinho dele e tal. Deles, né? Vai. No Multishow. Ele vai me jogar nesse vulcão. Tá escrito aqui, ó. Seduz a câmera e convença a entrar no seu carro. Mas eu vou melhorar isso. Finge que a câmera é a Emily Garcia. Chama ela pra entrar no teu carro. Vem aí, Brasil. Tempo na tela. Pronto. Ó, botando até os peitinhos pra rolo. Não vai. Vai. Chama ela pra entrar no teu carro. Não vai. Já entrou. Eita, Brasil. É esse tipo de revelação que a gente quer, Brasil. Quem tá shippando o casal, vem comigo. Com quem você não dividiria o camarim? Nome. Eu quero nome. Não tem. Não existe. Subir que não tem. Eu sou muito paz, véi. Tipo... Eita, acho que tá coisando aqui o trem. Eu sou muito paz. Eu não tenho brigo com ninguém. Não tenho nada com ninguém. Mas você falou, acabou de falar pra mim que é tão ligado na energia. Nem todo mundo tem energia boa. Mas é, nem todo mundo tem energia maior. A gente dá aquele tapa na cara sem bater. Tipo assim, a pessoa é muito... Pode falar pra lá, Avrão? Pode, claro. A pessoa é muito cuzona com você. A pessoa é chata com você. Você vai lá e você é legal com a pessoa. Então, você é cuzão contigo. Vem cá, Vitinho. Estamos a um passo de jogar Luan Pereira no Vulcão, Brasil. Me lascou. Tem medo de fogo, você? Tem nada. Eu sou o próprio fogo. Bota um cronometrozinho aqui na tela pra mim, sem dar o start. Que ele vai se preparar. Samba para a câmera. Como se ninguém estivesse te olhando, vai. Ui, é o Luan Pereira no samba, Brasil. Sou muito ruim, cara. Depois você mete um TikTok aqui, ó. Como seria samba no TikTok? Não sei. Eu tô amando. Segurou? Bota o samba, me lascou, hein? Ô, Luan, me conta uma coisa. Você teria coragem de mostrar pra mim e pro Brasil o último áudio que tu recebeu no WhatsApp? Tenho. É o último que tu recebeu. Não é pra tu escolher um, não. Tô vendo aqui. Peraí. E aí, gente? Tempinho na tela aqui, só pra dar aquela pressãozinha gostosa. Eu tô tentando. O Luan. Peraí. Então, eu tô em São Paulo. Queria te ver. Vou chorar, sério. Faz tanto tempo que eu tô falando isso. E aí, viu ou não viu? Ainda não. Poxa. Mas é. Eu acho bom. Tem que ver. Tem que ver. Não, mas eu tô apaixonado. Agora, quem é? Conta pra gente. Essa aqui não tem nome. É indigente. Que isso! É segredo, né? É segredo. Mas é segredo. Afinal de contas, quem pega calado, pega sempre. Aqui tem uma perguntinha. Top 3 famosas brasileiras que você gostaria de ver. movimentando no estilo tut-tut dentro do seu carro, ó. Mais tipo, movimentando, dançando. Entendi. Uma voltinha. Top 3? Do jeitinho que tu quiser. Ah, minha top 1 do mundo é a Anitta, né, mano? Esquece. Anitta é o amor da minha vida. Inclusive, quero aproveitar esse espaço aqui maravilhoso para... Anitta. Dizer. Luísa. Para o mundo todo que... Já ouviu? Funk Generation. Demais, pô. Melhor álbum do momento, gente. Uma pancada. Você não ouviu? Vai dar uma pancada. Larga esse programa. Aqueles bem louco. Larga esse programa. Agora vai ouvir Funk Generation. Mentira. Termina de ver o programa. Depois vai lá ouvir Funk Generation que esse álbum está revolucionário. Anitta. Luísa. O que você fala? Luísa Sonza. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Sou fã. Tem mais tempo para completar a trinta. Para completar? Tempo na tela, produção? Tenho 30 segundos para pensar. Anitta. Luísa. Pode ser. Não precisa ser só cantoras. Pode ser. Atrizes. Pode ser. Famosas. Quem? Eu disse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mayara. Mayara é Maraísa? É. Ela é solteira? Ela é solteira. Mas é minha amiga. Mas ela é linda, maravilhosa. Chique. Eu gostei dessa trinta. Tem para todos os gostos. Ô Luanzinho, deixa eu te falar uma coisa. Para a gente terminar esse programinha agora. Não caí no vulcã. Não, calma que agora a gente vai terminar com Chaves de Ouro. Calypso. Que agora está começando sabe o quê? O último quadro que eu estou inventando agora da minha cabeça. Então eu vou te dar 30 segundos para você responder tudo que vier na minha cabeça. Tempo na tela, DJ? Posição favorita no sex sua? Ah, eu... Vê de quatro. Por que eu falei isso, véi? Luz acesa ou apagada? Acesa? Eu gosto de ver. Dorme de pijama ou pelado? Eu durmo peladaço. Peladaço? Peladaço. Tu moro sozinho? Eu moro só. Tem algum fetiche? Conta para o Brasil. Ah, eu gosto das palavras. Das palavras? Um xingamentinho? É, bom demais. Meu Deus do céu, véi. Fala falando. Bom demais, esquece. Não cai no vulcão. Gente, eu tentei jogar ele no vulcão de qualquer jeito. Aqui é o Lu, Brasil. Eu não vou nem roubar dessa vez, porque assim, ele se saiu muito bem, gente. Foi aquecendo, teve pregação, teve conexões energéticas, teve de tudo aqui no vulcão com o Luan Pereira. Deixa eu olhar aqui para o TP. Vai, Vitinho, volta lá para o teu lugar. Deixa eu encerrar aqui lendo o TP, porque eu não quero levar coelho. Quem vai encerrar hoje é o Luan Pereira. Vai, lê o TP. E aí, você já sabe, não pode perder o TVZ, temporada Preta Ju. Segunda-feira, de segunda a sexta-feira, às 18h, no Multishow. E o Se Joga no Vulcão, no canal do Multishow, no YouTube. Curta, compartilha, comenta, manda ideia de pergunta, xinga a gente, manda direct para o Luan Pereira, que ele está com suas crushes, mas ele ama, ele está livre, leve, solto, solteiro, pronto para curtir a vida. Até alguém falar assim, chega, acabou a farra. É isso. Esse momento está chegando, hein, Brasil. Nesse climinha, nós estamos encerrando o Vulcão. Me ensina a fazer a dancinha? Deixa tudo inóvel, o melhor ninguém descobre. Eu não sei fazer. Ela se amarra no Playboy. Puxou para frente, já. Entra na defenda, vai me surpreender, mostra o que você faz, que eu te levo ao céu. E aí E aí E aí E aí Qual foi a coisa mais cara que você comprou depois da fama sem ser caso ou carro? Sem ser caso ou carro. Uma bota de luxo, Ah, porque essas coisas eu ganho. Ah, eu cedio. Esse brinquinho de brilhante que está na tua orelha. Não, fui na... Não, mas nos Estados Unidos também. Fui nas lojas da Louis Vuitton, lá da Gucci, essas coisas aí, é muito caro lá. Roupa, roupa. Tu é desses que investem roupas? Ah, sim, porque... Porque eu não sou bonito, né? A carne é bonita. Aí pelo menos tem que usar. Tu é bonitinho, sim, sabia? Tipo assim, é que o tempo está melhorando, Deus está ajudando bastante essas coisas aí. Mas aí, tipo assim, pelo menos na roupa tem que usar roupinha. Essa foi minha tática a vida toda. Você acabou de me explanar para o Brasil. A cara, as caras... Não, mas você... Eu ando com essas roupinhas que eu ando? É porque hoje eu estou básico, mas a galera aqui do Se Jaga no Vulcão já está ligado nos louquinhos do Moleque Sinistro. Eu boto bastante informação por aqui, por aqui, para tirar o foco da cara. Para tirar o foco da cara, eu também às vezes sou assim. Um aclinho, um cabelo, para disfarçar meu olhinho de caramujo. Então, eu ouvi MICHAEL